No Saber Direito desta semana, a professora Nádia Cunha apresenta um curso sobre Direito Digital. Ela vai abordar aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, vai falar sobre a regulamentação no ambiente digital, o tratamento de dados e penalidades. A aula 1 está no ar. Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Nádia, eu sou advogada, sou professora de Direito Digital e Proteção de Dados e estou com vocês aqui hoje para falar um pouquinho sobre essa matéria que é tão urgente da gente estudar, da gente estar por dentro, tendo em vista o nosso mundo hoje estar totalmente, cada vez mais, digital. Então, é uma matéria interessante tanto para profissionais de direito, mas também para nós, como cidadãos, sabermos um pouco mais sobre os nossos direitos, sabermos um pouco mais como a gente pode atuar nessa área. Então, eu vou estar com vocês aqui ao longo de cinco aulas para a gente bater um papo sobre isso, desde um contexto histórico até a legislação atual, trazendo um pouquinho de como a gente pode estar mais integrado nesse mundo digital e saber um pouquinho mais sobre os nossos direitos enquanto cidadãos também. Então, sejam bem-vindos, aproveitem bastante e vamos lá, vamos entrar um pouquinho aqui na matéria e falar com vocês. Bom, eu queria começar falando um pouco sobre o que é o direito digital. Muitas pessoas acham, às vezes, que é um novo ramo do direito, mas, na verdade, ele não é um novo ramo do direito. É o direito se adaptando à nova realidade da sociedade. O direito é uma ciência social que estuda, ele está sempre atrás de regulamentar as nossas relações do dia a dia. Então, com a transformação do nosso comportamento, com a nossa introdução ao mundo digital, o direito também teve que acompanhar e teve que seguir essas novas relações para que a gente possa conviver bem nessa nova era. Mas, embora a gente chame de direito digital, ele não é um novo ramo. É só o direito se adaptando aí à nossa sociedade, às novas tecnologias e a tudo que a gente tem de novo, tá? Então, acho que isso, para começar, é importante, porque o que a gente tem que saber é todas as regras, todas as leis que já existem, todas as tipificações de crime, todas as regulamentações de direito do consumidor e tudo mais, eles vão ser aplicáveis, eles são também matéria do direito digital. As leis já existentes, elas são matérias do direito digital aplicadas a essas novas tecnologias, a essa nova forma de convivência, né? Forma de relacionamento humano. Então, estudar direito digital é estudar direito do consumidor, é estudar o direito penal, enquanto aplicável a algumas situações que acontecem no mundo digital. Mas, é claro, algumas coisas são novas, surgindo essas novas tecnologias e esse novo jeito, né? Da gente se relacionar, o direito, muitas vezes, não vai conseguir socorrer a tudo. Então, algumas legislações são muito novas, como que a gente vai ver no decorrer dessas aulas sobre essas novas legislações. Mas, afora disso, a gente tem que estar por dentro do que o direito já tem no mundo físico, digamos assim, que também será aplicado para o mundo digital, tá? Então, a gente tem essa linha legislativa, né? Que vai para esse campo do novo e a linha interpretativa, que é interpretar o que já existe adequado ao mundo digital. Beleza? Então, a gente tendo isso muito claro, eu acho que facilita para a gente começar a estudar o direito digital. Bom, eu gosto sempre de falar, para a gente iniciar essa conversa e ter um pouco mais de clareza sobre o que a gente vai conversar aqui, de soluções novas, né? Outras não tão novas assim, mas que são recentes e que a gente utiliza muito no nosso dia a dia e que trouxe a necessidade de uma nova regulamentação. Os aplicativos de motoristas, né? Que a gente tem que, de aproximação entre motorista e quem precisa de um carro para se locomover. Hoje, por exemplo, para vir para cá, para o estúdio, para gravação, eu tive que pedir esse motorista por um aplicativo e para chegar até aqui. Tive que pedir para trazerem um documento que eu precisava para cá, também por meio de um aplicativo de entregas, de mercadorias e tudo mais. Então, a gente utiliza essas novas tecnologias todos os dias e a toda hora. A gente vai viajar e vai, precisa locar um lugar para ficar. A gente também, hoje, tem aplicativos que fazem essa intermediação. A inteligência artificial, né? Que hoje está todo mundo utilizando de alguma forma ou de outra, ela também traz a necessidade de novas regulamentações. Então, isso é importante para a gente ter essa noção de que é o nosso dia a dia mesmo. E algumas coisas são aplicáveis, que já existentes são aplicáveis, outras precisaram ser regulamentadas, tá? Mas... Para a gente chegar até aqui, a gente teve um caminho aí longo, né? Que com o advento da internet, as coisas foram ficando mais aceleradas, mas isso vem lá de trás e de transformações que foram acontecendo pouco a pouco. Então, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico, né? De como a gente chegou até aqui. A internet foi um fator que acelerou muito essa transformação, talvez uma das maiores transformações que a gente já teve até hoje, mas a gente teve um longo caminho, né? De outras revoluções que foram acontecendo e que foram transformando a nossa forma, né? De se relacionar, novos costumes, novos hábitos e que o direito tem que ir acompanhando, né? Então, a gente começa lá atrás, lá no século XVIII, século XIX, com as revoluções industriais que chegam até o século XX. Então, a questão da máquina a vapor, os meios de transportes, né? Os processos industriais que transformaram toda uma forma de produção mesmo, que acelerou essa questão, é o produto chegando mais rápido, a eletricidade, né? Que trouxe uma coisa absurda de possibilidades para a gente e que tem esse caráter também transformador. Então, lá atrás, o direito precisou se adequar a essa nova realidade. Falando do comércio eletrônico, que foi outra mudança de hábito muito grande para nós, as compras por telefone, né? Hoje a gente fala muito em compra virtual, compra pela internet e tudo mais. Isso começou lá atrás, naquelas compras por telefone, você assistia na TV programas que te ofereciam produtos e aí você pegava o seu telefone e ligava para fazer aquela compra. Isso também teve que ser adaptado. Até então, não existia uma regulamentação aí de como essa coisa se daria. Isso aconteceu lá entre as décadas de 80 e 90. foi também uma transformação importante nessa introdução de uma era digital, das relações se darem à distância, né? E até que chegamos ao advento da internet, né? Com a rede mundial de computadores, o acesso que nós, cidadãos, começamos a ter com mais amplitude, com mais facilidade, ter a informação mais próxima e mais acessível, né? E a globalização, que é você começar a fazer negócios com outros países, né? Com outras localidades que antes era muito restrito, né? Há grandes empresas, há grandes empresários, né? Mas que passou a ser possível e cada vez mais foi chegando a toda a camada da população. Em 95 mesmo, no Brasil, a gente tem a primeira legislação que autorizou o comércio eletrônico no país. Então, essa legislação veio trazer ali os primeiros contornos de como se dariam essas relações de compra e venda pela internet, né? E como nós teríamos acesso a isso. Então, isso já é lá do ano de 95, assim que surgiu a internet e essas relações ficaram um pouco mais intensificadas. Em 95, a gente teve também o início das operações das gigantes, né? Aí da internet, como a Amazon, o eBay, que foi começando a fomentar ainda mais essa questão de compra, né? Do nosso comportamento ali com a internet, tá? Em 98, a gente tem os sites de buscas, né? O Google, que veio também para facilitar muito a nossa vida em questões de busca, seja para compra e venda, seja para conteúdo mesmo, né? Estudos e tudo mais. Uma ferramenta aí poderosa que chegou para o nosso dia a dia. E aí, com a internet, com o Google, com o Amazon, enfim, todas essas empresas que foram surgindo, em 2007, a gente tem um grande acontecimento também, que é a chegada dos smartphones, né? Porque antes a gente tinha toda essa questão de acesso à internet, lojas e tudo mais, mas era tudo via computador. A gente ainda não tinha isso na palma da nossa mão. Então, chegamos em 2007 com os lançamentos dos smartphones, que tivemos ainda mais acesso e mais contato com o mundo digital, né? E a necessidade de acompanharmos tudo isso enquanto sociedade e o direito enquanto uma ciência social. Em 2011, a gente tem a publicação da Lei de Acesso à Informação, que veio trazer esse direito de todo cidadão ter acessível as informações dos órgãos governamentais, veio regulamentar como esses órgãos publicariam e deixariam isso disponível para todos os cidadãos pela Rede Mundial de Computadores. Então, também é uma legislação importante para essa linha do tempo e para esse contexto histórico, né? E chegando aí um pouquinho mais perto da gente e falando um pouquinho também sobre... Falei um pouquinho isso no início da aula, sobre a questão dos crimes que acontecem, né? Já há previsão no Código Penal. E, em 2012, a gente tem uma primeira lei que começa a regulamentar alguns tipos de crime que o Código Penal não conseguiu abarcar na época. Falei um pouquinho com vocês no início da aula que, no direito digital, a gente aplica muito das legislações já existentes, mas, em alguns casos, não é possível que o que já existe alcance no mundo digital. Então, foi necessário, foi uma das primeiras que saíram, que é a Lei Carolina Dickmann. Vocês devem se lembrar, quem ainda não teve contato com isso, procurem para entender esse caso, mas foi um caso que entraram num computador dela, na mídia dela, e vazaram muitas fotos, e fotos até íntimas, pessoais, para todo mundo. Então, isso, na época, o direito penal não conseguiu absorver, e a pena aplicada foi muito branda pelo nível de gravidade desse crime. E aí, iniciou-se um movimento para que fosse regulamentado, e a gente chegou nessa lei que levou o nome da atriz Carolina Dickmann por conta do ocorrido com ela. A gente tem também, em 2013, um decreto que veio para regulamentar o Código de Defesa do Consumidor, que ele já estava lá regulamentado, mas ainda não tinha expresso de que ele se aplicaria também aos ambientes virtuais. Então, eles fizeram essa alteração por meio desse decreto, que é o decreto 7962 de 2013, para colocar ali expressamente a aplicação dessas normas ao comércio eletrônico e ao ambiente virtual, onde o consumidor é também um personagem da relação. Em 2014, a gente tem o marco civil da internet, que foi um passo muito importante dentro de toda a regulamentação, e é muito importante que nós estejamos realmente por dentro desse acontecimento, que foi esse marco civil, porque ele traz a discussão pública sobre a neutralidade da rede, da internet, e de como seria a responsabilização dos provedores de internet. É o que a gente chama de neutralidade da rede, que foi um dos principais pontos dessa legislação, para que não houvesse nenhuma discriminação do que seria veiculado ou não pela internet, que não pudesse haver ali uma preferência pelo provedor do que ele podia publicar ou não. A gente sabe que a internet é uma ferramenta muito poderosa, já tivemos essas experiências aí recentes, inclusive, com campanhas, sejam políticas, campanhas contra ou a favor de algum determinado assunto que está sendo discutido, enfim. Então, é importante que isso chegue a todo mundo de uma forma igualitária, porque senão você acaba desvirtuando e você vai ter alguém com poderes para saber o que chega ou não no cidadão. Então, esse marco civil veio justamente para tentar deixar isso de uma forma, com uma isonomia muito grande do que vai chegar por meio desses provedores para quem tem acesso à internet. Aí a gente tem, em 2014, lá na Europa, a publicação da GDPR, que é a lei deles de proteção de dados e que norteou o restante do mundo. Ela é a legislação mais consistente que trata desse assunto e foi publicada na Europa e começou a movimentar o mundo todo na linha da regulamentação da proteção de dados. Porque a Europa tem um histórico muito grande de vazamento de dados, que, enfim, a gente sabe que ocasionou aí uma guerra, inclusive. Então, eles têm um cuidado muito grande com isso, uma cultura muito vinculada à proteção de dados. e essa regulamentação veio para sedimentar toda essa questão cultural que eles já tinham e, nisso, movimentar meio que o mundo todo a se regulamentar também para poder continuar se relacionando com a Europa em níveis iguais de proteção de dados. Isso, essa lei, trouxe, influenciou muito a nossa lei geral de proteção de dados, que foi regulamentada em 2018, publicada em 2018, começou a ter vigência em 2020, mas em 2018 a lei já estava publicada, sobre proteção de dados. E a gente vai falar bastante sobre essa lei nas próximas aulas, que é uma das mais importantes aí recentemente, que tem a ver com o mundo digital. Porque os dados, é óbvio que a proteção de dados, ela se dá no mundo físico, ela se dá em direito de imagem, em direito de voz, de som, mas o mundo digital propagou isso de uma forma muito grande. Então, era necessário que se fizesse essa regulamentação para que a gente pudesse ter mais segurança nesse nosso relacionamento no mundo digital. E, por fim, a gente tem um evento que foi acelerador de tudo isso, que é a pandemia em 2020, a pandemia da Covid-19. Foi um evento inesperado. Todo mundo ficou em casa, não podia sair para as ruas, não podia ter ali a sua vida normal. E o que aconteceu foi todo mundo para a internet. Então, a mudança de comportamento com a pandemia foi absurda. As pessoas, mesmo aquelas pessoas que ainda não estavam inseridas nesse ambiente virtual, de relações mais virtuais, eles passaram a ter que se utilizar disso. Passaram a ter que comprar pela internet. A gente passou a fazer consultas. A telemedicina é uma regulamentação super recente. Antes, ela era proibida pelos órgãos lá da medicina. E até ela teve que se adequar porque a gente não podia sair de casa para ir ao médico. As compras de mercado, muitas pessoas já faziam compras de mercado pela internet. Mas a gente, inclusive, já voltou um pouco a ir para o mercado mais. Mas muitas pessoas não. Muitas pessoas, até hoje, só fazem compra pela internet. E, naquela época, todo mundo foi meio que obrigado a fazer isso. As próprias aulas, que são hoje gravadas, ou não gravadas, mas assistidas ao vivo, de casa. A gente tem muito mais cursos de ensino à distância. a gente tem muito mais, inclusive, oportunidades por conta da internet. Então, essa mudança de comportamento trouxe ainda mais necessidade de regulamentação e de aplicação dessa regulamentação para o nosso novo modo de se relacionar. Então, acho que chegamos em 2024 nesse cenário. e a partir dele que a gente vai estudar algumas questões aqui um pouquinho mais a fundo. É óbvio que não dá para abranger tudo, mas a gente vai pincelar várias coisas para trazer um pouco disso para vocês. Tá bom? Mas, para falar de direito digital e da aplicação do direito para todos esses nossos relacionamentos, a gente precisa falar de acesso à internet, que ainda é um problema de chegar em toda a população e de todo mundo realmente conseguir usar a rede mundial de computadores pelo smartphone e tudo mais e ter acesso a toda essa gama de oportunidades que a tecnologia traz. E aí a gente fala muito toda essa revolução aí da internet trouxe a construção do termo que a gente chama de cidadania digital. E o que seria a cidadania digital? É justamente isso. É todo mundo poder ter acesso à internet e a uma boa internet com qualidade e desfrutar de todos os serviços, de todas as facilidades, de todas as oportunidades que o mundo digital oferece. Não adianta a gente ter uma regulamentação perfeita, uma regulamentação que atenda a esse nosso novo modo de agir se eu não consigo atingir a população como um todo para que ela faça uso de tudo isso enquanto cidadão. Então, o papel do direito em relação a esse avanço tecnológico, ele também está em garantir esse acesso a todo mundo. A gente tem, inclusive, algumas PECs, que são as propostas de emenda à Constituição para trazer esse tema como um direito fundamental, de que o Estado também é uma matéria de Estado, que o Estado forneça a internet para todo mundo. É um direito do cidadão esse acesso à internet. O acesso tem que chegar em todos os lugares, como todo direito básico que a gente tem. Se a gente tem direito à água, se a gente tem direito à energia elétrica, se a gente tem direito ao saneamento básico, hoje, na era digital em que a gente se encontra, a gente precisa ter acesso à internet. Então, também é uma matéria de Estado e, por isso, já tem algumas movimentações legislativas. A gente tem duas aqui, que é a PEC 6 de 2011 e uma 8 de 2020, que vem sendo discutida, está tramitando e elas trazem para a inclusão do direito à internet, ao acesso à internet para a Constituição Federal como uma garantia fundamental de todo cidadão brasileiro. Então, é muito importante a gente ter isso em mente e saber que a inclusão digital é necessária, até porque muitas das relações, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente a questão da lei do governo digital, ela traz a necessidade de todo mundo poder acessar. Hoje, se você quer baixar uma certidão, se você quer fazer uma inscrição, se você vai participar de um concurso, se você vai participar de um programa que seja do Estado, do governo federal, do seu município, as pessoas não te recebem mais lá no órgão específico, você precisa entrar por meio de um aplicativo, por meio de um site, para poder fazer aquela inscrição, para poder se candidatar, para poder fazer o que for. Então, ok, você digitaliza tudo isso, mas você não dá meios das pessoas terem acesso ao que você está proporcionando. Então, isso é uma matéria muito importante e um conceito que realmente tem que ser implementado no nosso país para que todo mundo consiga realmente estar no ambiente digital. A gente viu, por exemplo, que na pandemia muitas pessoas não conseguiram assistir aulas. de repente a gente se viu obrigado a ficar em casa, as escolas fechadas, não tínhamos como ir em algum lugar ou algum lugar que pudesse fornecer a internet e sabemos que muitas, principalmente crianças, ficaram prejudicadas porque as aulas estavam sendo ministradas virtualmente, mas tem internet na casa daquela pessoa? Tem uma internet boa? Tem uma internet com qualidade para ela poder assistir aquela aula? Então, isso é cidadania digital. Sempre que vocês pensarem nesse conceito, pensem nisso, a gente está deixando tudo mais fácil, tudo mais acessível, mas todo mundo tem condições de ter esse acesso? A resposta hoje, infelizmente, é não. Mas é um termo que vem sendo difundido, vem sendo incluído nessas propostas, vem fazendo cada vez mais parte do direito enquanto a função dele também de acompanhar o avanço tecnológico e o acesso das pessoas a essa tecnologia. Eu trouxe alguns exemplos aqui, na verdade, um exemplo de países que já têm essa questão da cidadania digital incorporada. A Finlândia, ela é de 2009 uma lei que obriga que todo cidadão tem que ter pelo menos um megabyte por segundo para cada cidadão, justamente para isso, para dar a oportunidade desse acesso à internet. Então, é isso que vem sendo, também vem avançando aqui no Brasil, um pouco a passos lentos, mas para que esse acesso possa chegar ao maior número de pessoas possível. A gente fala muito também, quando a gente fala em cidadania digital, a gente fala em cidadão digital, porque o Estado tem a sua obrigação, o direito tem a sua obrigação na contribuição dessa questão da cidadania digital, mas o cidadão também tem. O uso da internet, ele tem que ser um uso seguro, ele tem que ser um uso consciente, ele tem que ter responsabilidade por aquilo que ele está fazendo na internet. Então, é um papel também do cidadão. Eu preciso usar, é uma ferramenta muito poderosa, é uma ferramenta que traz mil possibilidades, mas enquanto cidadão, eu também preciso usá-la com responsabilidade, usá-la de forma ética, usá-la de forma a não prejudicar outras pessoas. A gente costuma falar que não existe um mundo digital, na verdade é um mundo, o mundo ele se digitalizou, mas o mundo é o mesmo. Então, a mesma conduta ética, a mesma conduta responsável que você tem na sua vida, você tem que ter utilizando essas ferramentas digitais. Tá? Então, é muito importante ter a consciência de que o governo vai, tem que conceder essas possibilidades para o cidadão, o direito tem que acompanhar enquanto regulador e nós, enquanto cidadãos, também temos que agir de forma ética, responsável e coerente dentro dessas tecnologias e no uso da internet. Então, aqui a gente pode falar de fake news, compartilhamento de fake news, a gente pode falar de difamação, a gente pode falar de causar um dano a outra pessoa por meio da internet, todas essas condutas que no mundo físico, digamos, são condenáveis no mundo digital, na utilização da internet, elas também são. O que aconteceu foi que a internet trouxe um alcance muito maior e, com isso, o dano também pode ser muito maior, então a nossa responsabilidade também tem que ser muito maior. Então, a gente precisa fazer o uso da internet utilizar todos esses recursos que chegaram com o avanço das tecnologias de uma forma segura, consciente e responsável, sabendo que a cidadania digital, ela só vai acontecer se nós, enquanto cidadãos, também nos tomarmos para nós essa responsabilidade de uma boa utilização de todos esses meios. Bom, então, dentro de tudo isso que a gente tratou até aqui, eu vou trazer um pouco agora do papel do governo e de algumas medidas que já foram implementadas para que essa cidadania digital possa ser realmente efetivada. A gente tem, de 2021, e muito motivado também pela questão da pandemia e de que o governo precisava continuar oferecendo seus serviços para os cidadãos a lei do governo digital. Essa lei, ela traz alguns princípios, regras e instrumentos para aumentar a eficiência da prestação de serviços do governo pelo meio digital. Nós temos hoje uma ferramenta que funciona muito bem e todo mundo tem acesso a ela de alguma forma, que é o GOV-BR, que todos os ministérios, todos os órgãos institucionais estão ali dentro e você consegue ter informação a todas essas, consegue ter acesso a todas essas informações e isso veio muito dessa lei do governo digital que trouxe essa questão da desburocratização de todo o serviço público, que a gente sabe que no Brasil é um pouco carregado e a internet veio também para ajudar. Então, hoje você consegue emitir certidões, você consegue fazer pedido de renovação de CNH, você consegue fazer o seu imposto de renda por meio dessa plataforma, você consegue assinar, a gente vai estudar isso um pouquinho nas próximas aulas sobre assinatura eletrônica e assinatura digital, você consegue fazer as assinaturas por meio dessa plataforma, então é uma plataforma bem completa e que traz toda essa facilidade para o cidadão. Bom, essa lei ela traz também a questão da digitalização documental, né, na nossa área principalmente, a gente viu uma transformação quem trabalha com processos, processos judiciais, né, ou que sejam administrativos, a gente viu essa transformação acontecer do processo físico, por exemplo, para o digital, né, hoje em dia não existe mais aquele processo, só os que ficaram lá de trás para a gente trabalhar e mesmo assim eles foram digitalizados e hoje você consegue ter acesso a eles pelo meio digital, pelos sistemas aí dos tribunais, então essas soluções vieram para isso e para também trazer o que era do mundo físico para o mundo digital e tem toda uma programação para que todos os processos estejam digitalizados até o ano de 2025, tem toda uma programação de implementação de tecnologias específicas para que o governo se torne cada vez mais digitalizado e a gente possa ter cada vez mais acesso ao serviço público. Essa lei traz também a questão dos direitos dos usuários dentro da prestação dos serviços públicos na esfera digital, e dentre eles está a gratuidade da plataforma, da utilização da plataforma, o atendimento de acordo com a carta de serviços que cada plataforma tem, a padronização desses procedimentos porque precisa ser alguma coisa fácil. Lembra que a gente falou da questão da cidadania digital? Nós temos muitas pessoas, estamos, mais para frente isso não vai ser mais um problema porque a gente já tem quem nasceu na era digital, mas nós estamos em uma transição, nossos pais, nossos avós, eles não nasceram nessa época digital e tem muita dificuldade e eles podem, podem não, eles são usuários dessas plataformas e podem ter dificuldades em acessá-las, então isso também tem que ser um compromisso do governo como forma de acesso a tudo isso, como forma de implementação realmente, efetivação disso que a gente chama de cidadania digital. tá? Então, essa também é uma uma lei importante que veio para a gente como uma regulamentação mesmo dos serviços na era digital e mostra como o nosso comportamento realmente está mudando e está sendo acompanhado pelo direito. Ele vem e traz essas normativas de que para que sejam implementadas e que a gente consiga realmente estar mais seguro nos nossos relacionamentos, na nossa, inclusive com o governo, como a gente viu, mas no nosso dia a dia, tá? De tudo que a gente utiliza no mundo digital. E aí, falando um pouquinho mais da área do direito, a gente tem a justiça digital, né? e a justiça digital, ela já tem alguns sistemas, algumas operações rodando, então a gente tem os sistemas, por exemplo, do STF, sistemas Vitor, no STJ, o Atos e o Sócrates, e a gente tem em todos os tribunais estaduais, a gente tem, cada um tem lá a sua plataforma de utilização, tudo isso vem desse movimento, com uma automatização de tarefas e com acesso muito mais facilitado, né? Outra coisa que, com a pandemia, também se intensificou, foi a questão do balcão virtual. Hoje em dia, você não precisa mais ir até um fórum para poder tirar uma dúvida, falar com um juiz, despachar com um juiz, falar com a vara, com a secretaria, para tentar agilizar alguma questão, não, você entra numa fila virtual, vai lá, seleciona o setor que você quer ir e consegue ter aquele atendimento ali pelo balcão virtual mesmo, então facilitou demais a vida, né? De quem atua como advogado e de funcionários públicos, juízes e promotores e tudo mais que estão ali do outro lado, se utilizando também dessas plataformas para poder atender a população, né? Foi também uma transformação aí no nosso modo de se relacionar dentro da nossa área, muito importante, um avanço muito significativo que facilitou o nosso dia a dia. As próprias audiências, as audiências virtuais. Antes, se você tinha uma audiência de conciliação, às vezes, muito rápida, numa outra cidade, em, sei lá, vai durar 15, 20 minutos, às vezes, você perdia o dia todo porque você tinha que se deslocar, você tinha que ir até aquela cidade, fazer audiência, esperar, às vezes, tem algum atraso e depois voltar. Então, hoje, não. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, ou qualquer outra cidade grande, né? Que você tenha um pouco mais de dificuldade de locomoção, às vezes, você perdia um dia todo para fazer esse compromisso, atender a esse compromisso. Hoje, não. Você consegue fazer do seu escritório, do seu home office e tudo mais por meio de uma plataforma. Pode ser a plataforma própria, né? Do próprio tribunal, muitas vezes, das grandes empresas que a gente tem aí, mas o fato é que facilitou demais a vida do advogado e dos demais profissionais, juízes, promotores e tudo mais. E uma outra ferramenta importante também, falando em justiça digital que a gente tem hoje, são as ferramentas que trazem para a gente o que a gente chama de jurimetria, né? Você consegue hoje saber, fazer um estudo melhor sobre as decisões, um estudo melhor sobre os casos que estão submetidos à justiça, tirar muitos dados disso, tirar muitas informações que ajudam, né? Seja o advogado na sua atuação profissional, desenvolvendo ali os casos e sabendo como ele tem que enfrentar aquele caso, seja como um juiz para entender as decisões superiores, entender o que vem sendo discutido pelos colegas e tudo isso trouxe uma melhoria na prestação também, a justiça é um serviço público, né? Ele precisa atender ao cidadão e isso também veio para que isso seja um pouco mais rápido, né? Que chegue no cidadão de uma forma mais efetiva, mais segura, então trouxe essa facilidade também de análise de dados para melhorar essa a nossa atuação, né? Seja como advogado, seja como outro membro aí da justiça, né? Dos órgãos judiciais. E aí a gente tem, então, uns exemplos de como a gente aplica o direito digital no nosso, de acordo com as leis que a gente já tem, né? Muitas são criadas, como a gente já falou, mas a gente tem alguns mecanismos ali que vem lá da teoria geral do direito que a gente aplica quando precisa aplicar essa legislação a casos que acontecem e muitas vezes não tem um regramento ali específico, né? A gente se utiliza dos nossos códigos, do direito codificado, eu vou ver se eu já tenho ali alguma coisa escrita, eu posso usar muito o direito comparado para um estudo, saber o que está acontecendo lá fora, pegar o que já está sendo decidido, como as coisas estão evoluindo lá fora, como um exemplo, e trazer aqui para dentro de casa, né? E aplicar as jurisprudências que vão saindo, que vão se formando aqui no país e analogia, os casos análogos que a gente pode sempre se apoiar ali e trazer uma interpretação para aquele caso. Bom, então, resumindo, né, o que essa lei do governo digital trouxe, a gente pode falar, um, na eficiência dos processos e na redução da burocracia, né, que tem toda essa questão de você poder acessar todos os órgãos do governo, do seu smartphone, do seu computador, da sua casa, não precisar se deslocar e tudo mais. Tem uma pesquisa do IBGE que trouxe que 1,4 bilhão já foi economizado pelo governo, levando em consideração tanto essa comunicação entre os órgãos, quanto na integração dessas informações, na emissão de documentação que hoje é toda feita de forma digital, então é uma economia, além de tudo, da comodidade, é uma economia muito grande para o governo estar digitalizado. Então, a gente tem também a colaboração efetiva entre os órgãos, eles se conversam melhor, eles transmitem melhor as informações e há uma concentração de dados que também permite que esses processos, esse atendimento, esses serviços sejam efetivos e melhor aproveitados pelo próprio cidadão. E aí tem uma questão muito importante que é a segurança da informação. Nada disso pode acontecer se não houver uma efetiva segurança de tudo que é tratado ali. Então, esse também é um dos princípios básicos da digitalização do governo como um todo, e não só do governo, mas do que a gente está falando agora, essa segurança para que a gente também não tenha nenhum problema enquanto um vazamento de dados, enquanto a perda de alguma informação que possa ser importante e que a gente precise resgatar. E aqui, falando da facilitação disso, por exemplo, quantas vezes a gente já teve, já viu, quem é um pouco mais das antigas vai lembrar que acontecia do extravio de processos. Um advogado ia buscar um processo no fórum e esse processo tinha sido extraviado ou se perdeu ali dentro ou se perdeu fora enquanto em vistas para profissionais, advogados, enfim, e existia até um procedimento próprio para a restauração dos autos. Existe isso dentro do Código de Processo Civil. Então, da mesma forma que antes precisava ter todo um cuidado para esse processo não desaparecer, digamos assim, hoje essa segurança também precisa existar no ambiente digital. É óbvio que agora a recuperação disso ficou muito mais fácil. Antes, se você perdia os autos, por exemplo, de um processo, você tinha que chamar os advogados responsáveis, a parte responsáveis para recapitular o que cada uma tinha ali e tentar construir os autos novamente para que você pudesse ter aquela informação de novo. com a digitalização isso ficou muito mais fácil, mas também é preciso haver a segurança de que isso não vá se perder, que você precisa acessar aquela informação e ela estar lá e não ser apagada de alguma forma, porque está tudo ali naquele mundo virtual. Então, também, a segurança da informação é importantíssima, é a base do governo digital como o direito digital como um todo, para que as questões sejam tratadas de forma segura e não sejam perdidas, não sejam vazadas, não sejam compartilhadas indevidamente. Isso a gente vai falar muito também nas outras aulas sobre a questão da segurança da informação para dados pessoais, que se aplica aqui também, porque o governo principalmente, ele detém um número de dados e de informações pessoais muito grandes. Então, esse também é um ponto super importante e que é tratado nessa lei do governo digital e aplicado no âmbito digital como um todo. outro princípio super importante, outra questão super importante tratada nessa legislação é a eficiência e a transparência da gestão pública. A gente tem um exemplo recente também de modernização da legislação para a adaptação dessas novas tecnologias e para trazer mais eficiência e mais transparência na gestão pública que é a nova lei de licitação. Quem aí também se lembra de que os leilões, os pregões, enfim, qualquer tipo de licitação que você participasse ali no âmbito do poder público, você tinha que ir até o local, você tinha que levar envelope lacrado, você tinha que ter toda uma questão de cuidado no transporte daquele envelope, na questão de ninguém ter acesso àquelas informações ali previamente para que não viciasse o processo da licitação ali, que poderia vir a causar depois uma anulação da licitação, o que a gente sabe que é um prejuízo enorme para o poder público. Isso tudo agora trazido para o ambiente virtual, trouxe uma eficiência, uma transparência, porque esses processos podem ser analisados ali, e uma segurança muito maior no sigilo dessas informações até que o processo todo seja finalizado. Então, a lei de licitações trouxe que qualquer que seja o modelo da licitação que o órgão público for executar, ela tem que ser realizada preferencialmente por meio eletrônico. Então, hoje em dia, você acompanha os pregões eletrônicos já são mais, já tem um pouco mais de tempo aí sendo realizado no ambiente virtual e agora isso também está se expandindo para os outros tipos de licitação e essa foi uma mudança muito importante que a lei de licitação trouxe. porque ela era uma lei totalmente procedimental. Então, você não conseguia fugir daquele rito e era um rito essencialmente físico de horário de comparecimento, de abertura de envelope, envelope lacrado e tudo mais. Então, essa nova lei trouxe essa modernização justamente para acompanhar todas essas movimentações e implementações, essas estratégias do governo para digitalização da prestação de serviços e da organização dos órgãos públicos no âmbito digital. Reforçando, então, que é para trazer eficiência e transparência da gestão pública, na gestão pública, sem deixar de lado a segurança da informação que precisa existir para que tudo aconteça de forma segura. Ainda sobre a lei de licitações e acompanhando todo esse desenvolvimento tecnológico, além de prever que as licitações sejam realizadas preferencialmente por meio eletrônico, ela prevê também que os municípios com até 20 mil habitantes têm o prazo de seis anos, contados a partir da vigência da lei, que é de 2021, para cumprimento da obrigatoriedade de realização dessa licitação de forma eletrônica. Isso quer dizer o que? Que ainda que haja um tempo para esse cumprimento, porque a gente sabe que não é tão simples assim, às vezes você pega municípios pequenos que não têm recursos, que não têm pessoal, às vezes, até mesmo qualificado ali para poder estruturar toda essa mudança, mas até nesses locais essa mudança deve acontecer ainda que com o tempo mais estendido. É uma forma de você realmente implementar como um todo a digitalização nesses procedimentos. A lei de licitação é uma delas que eu trouxe e dentro de tantas outras que vêm também se amoldando nessa nova realidade. E aí a gente tem quais são então esses desafios na implementação do governo digital. A gente encontra primeiro as barreiras culturais, a gente tem além do nosso país ser muito grande e diferentes culturas e a gente está em uma transição de pessoas que trabalham no serviço público e não se adaptaram a essa nova realidade. Não conseguem trabalhar com novas tecnologias, têm uma certa resistência. Então, essa é uma das barreiras e ela precisa ser furada para que realmente seja implementado de forma efetiva toda essa digitalização. A gente tem as barreiras tecnológicas, muitas vezes a gente não tem recurso, para poder adaptar o nosso maquinário do setor público para que ele consiga girar essas novas tecnologias, porque elas vão avançando e precisam também de equipamentos melhores, precisam de suportes melhores para que ela funcione. Então, isso também é uma barreira e a implementação da cultura da inovação. Muito obrigada e até a próxima aula. Música Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do Youtube arroba rádio e tv justiça e tv de o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto